Orre, meu doce amor Sorre, lágrima da flor Teu sorriso inspira A lira que afinei Por teu falar e quer de amor Vibrar ao sol de teu olhar E meu doce amor Sorri, pérola da flor Abre em teu lábio um sorriso Onde um coração diviso De algum anjo que desceu do azul Num teu sorriso Luz de poesia Vem dar a melodia e musicar Os versos meus que eu mostrarei A Deus como eu te amo Alma dileta E sem eu ser poeta Irei fazer o eterno Te aclamar nos céus A Deus como eu te amo E sem estrelas lá no céu roubar Trarei da lua Um raio de luar Depois nos céus Eu descerei ao mar E a pérola mais bela Irei buscar Sem receiar as iras do Senhor E nem roubar os cofres do Senhor Trarei a essência do divino amor Se tu, velada no mascaz do véu Concederis-me a vitória A suprema glória De um só beijo teu E nem roubar os cofres do Senhor